Se você não fosse esse bunda mole, nada de eu estava acolhendo! Agora a culpa é minha! A culpa é toda a sua culpa, senão eu não vou acolhendo! Temos pouco tempo de vida. Vamos terminar nossa vida em paz. Quê? Você falou terminar a vida em paz? Eu não me entrego, ó-uh-uh. E o que a gente vai fazer? Senhoras, por favor, aceitem. As bruxas venceram. Nós vamos desaparecer junto com o livro mágico. Não temos mais o que fazer. Deve ter um jeito de a gente falar com as crianças. Eu sei que tem, eu só não sei qual é. E eu conto com você no dia 16 de junho, aqui na Sala Bel Santana, pra juntos salvarmos o livro mágico. Vem!